E o bagulho que eu sempre fiz também era juntar pessoas aleatórias, tá ligado? Tipo, tinha uma banda que estava pra caralho. Ainda escuta se estiver rolando, mano, eu curto pra caralho. Chama o Terno. Aí, os moleque não conhecia, pá, ninguém conhecia. Eu mostrei pra eles. Ah, vai ter um show de graça também. Show de graças, mano, podia ser... A gente pagava, tipo, no máximo 10 reais no show, mas a gente não pagava, tá ligado? Mas, mano, e a gente ia em vários. Não faltava, tá ligado? Não faltava, mano. Aí eu juntei, mano, nós aqui, pô, uma rapaziada da minha sala, minha professora de história. Tipo, nada a ver. O Preto, o Marcos. O Marcos, mano, mó galera. Só faltou o Ronaldinho Gaúcho, tá ligado? Pra ser mais aleatório. Aí, mano, indo pro show. Nossa, começou a me dar uma dor de barriga, velho. E, tipo, o show era onde? Lá pra Faria Lima. Era na SESC Pinheiros, lá do Lago da Batata ali. Mano, Faria Lima, aquela estação que você só desce, 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 tipo, seis lances de escada, tá ligado? Pra chegar no metrô e eu lá embaixo pra pegar o metrô e, mano, aquela dor de barriga foda. Eu lembro que, mano, o meu sapato desamarrado não conseguia nem abaixar pra amarrar o sapato, mano. Aí eu falei, pelo amor de Deus, alguém sobe lá comigo, pelo menos pra, sei lá, mano, vai que dá merda, a pessoa me socorre lá. Aí subiu, eu e o amigo meu, Gustavo. A gente foi subindo, subindo, que, mano, não chegava, não chegava. Eu lembro que eu cheguei no banheiro, ainda tinha um maluco no banheiro. Aí ele saiu, aí eu entrei, mano, arregacei, coitado. Cara, já perdeu, já quebrou o gelo já, primeiro episódio, falou que arregaçou de cagar. Coitado do tio, da tia que limpou o banheiro, mas, mano, felizmente... Eu nem sabia dessa fita, mano, você também, mano. Nossa, mano, eu arregacei, mano. Eu olhava pro João, até a sua dele aqui, ó, a veia saltando, mano. A veia, mano. A veia saltando. Consegui, depois eu consegui ver o show suave, mano. Cantei todas as músicas, eu era muito fã do Terno. A equipe é um show com... Não dá, né, de pé ainda. Não dá, mano, não dá, você não aproveita, né, mesmo.